Oi pessoal, eu sou o Carlos do Universo Tarot. Pessoal, hoje eu vou tirar cartas para a Carla Dias, o presente e o futuro, tá pessoal? As pessoas estão me pedindo lá no Instagram para tirar para ela, então hoje vamos tirar para a Carla Dias o presente e mais para o futuro, tá pessoal? Para saber como vai ser o ano de 2022 para a Carla Dias. Quem é fã aí da Carla Dias, quem gostar do vídeo, deixe aí um like, se inscreva no canal, ative o sininho para ficar sabendo dos novos vídeos. Tem outros vídeos ali também que você pode assistir. Conto com vocês aí para se inscrever e dar like, pessoal. Então vamos lá, Carla Dias, o presente e o futuro para o ano 2022. Carla Dias, vou tirar as cinco primeiras cartas aqui. Então tá, cinco cartas aqui para a Carla Dias. Bom pessoal, o que eu vejo aqui que ela, o relacionamento atual, que ela está muito feliz com esse relacionamento, ela está plantando muitas coisas boas para a carreira dela, no início do ano agora estará plantando, e isso vai dar resultado à medida do tempo, vai se abrir novas oportunidades para ela, ela vai receber propostas boas, contratos, vai ser um ano bem bom a nível de trabalho profissional, junto com a pessoa que ela está atual. Esse relacionamento tende a durar bastante, o pensamento dela é muito bom, muito, está acreditando muito nesse relacionamento, confiando bastante. Então tudo que ela está plantando, a questão profissional, financeira, também na parte amorosa, sem contar que vai aparecer e vai surgir várias propostas de trabalho, várias oportunidades para a Carla Dias. Então essa é a primeira linha agora, vou tirar agora mais cinco cartas, para reforçar mais. Por enquanto, só cartas boas, pessoal. Tirar aqui mais cinco, eu vou tirar 15 cartas no total, pessoal. Mais cinco cartas para a Carla Dias aqui. Eu vou falando para vocês o que vai aparecendo aqui, eu não vou tratar de um assunto, romance, profissional, o que vai aparecendo aqui eu vou tirando para vocês. Vou abrir mais aqui o leque e vou retirar aqui, começar pela esquerda. Aqui, pessoal, cinco cartas, então, uma segunda linha, mais presente e futuro da mesma forma. Bom, pessoal, aqui, dessa vez, me aparecem algumas cartas que não são, assim, muito boas, no caso. O que me vem aqui, o que eu percebo, que no início do ano, até o meio do ano, ela vai ter bastante projetos, bastante novidades, como está aqui na primeira linha, tanto na parte amorosa, como a pessoa que ela está no momento, e quantas oportunidades e os pensamentos bons que ela vai ter, e plantando as coisas para colher depois os frutos. A segunda linha aqui, aparece que ela tem que tomar cuidado muito com algumas pessoas, algumas amizades, talvez na parte profissional dela, e tem a parte do sacrifício também, ela vai ter alguns sacrifícios, acredito eu, na metade do ano, até o final do ano. Então, alguns sacrifícios, mas que ela pode voltar a ter aquele bom entendimento da carreira dela e da vida pessoal dela, ela pode muito bem superar essas situações. Aqui também me aparece uma aliança muito boa, que não sei se fala a respeito de algum casamento, talvez sim, talvez ela venha até a se casar no ano 2022. Me aparece que, no geral, o ano 2022 aqui, no início, até o meio do ano, é um excelente. No meio do ano, até o final do ano, vai haver alguns sacrifícios, mas que ela vai saber contornar bem a situação. Cuidar com algumas pessoas, talvez pessoas de trabalho, alguma coisa nesse sentido. Vou tirar a última agora aqui, só para reforçar a última linha. Aí depois, no final, pessoal, eu vou tirar uma carta de aconselhamento, tá? Uma carta única, que vai ser um conselho para a Carla Dias. Mas, por enquanto, só vejo aqui, no geral, coisas boas para ela. Então, aqui, abro bem o leque. Começo pela esquerda. Não sei se vocês estão enxergando bem aí, pessoal. Vou botar mais para cá. Cinco cartas aqui, finais para ela, depois mais uma de aconselhamento. Bom, pessoal, na terceira linha aqui, agora, ela aparece bastante felicidade, continua com a parte, o astral dela bom, a saúde boa, tudo maravilhoso aqui. Aqui me aparece alguma coisa de nova, alguma situação que venha para ela, uma novidade que é muito boa, junto com o sol. Ela vai terminar o ano 2022, assim como ela começou o ano 2022. Maravilhosamente bem, tanto na parte amorosa, quanto na parte profissional. Tem que tomar cuidado, continua aqui reforçando bastante, com algumas, não me vem aqui ao certo se seria uma amizade pessoal dela ou na parte do profissional, na parte do trabalho dela. Mas me aparece que vai haver, vai abrir bastante portas para ela e vai ter muita prosperidade nesse ano de 2022. Vai ser perfeito até o meio do ano, vai ter algumas dificuldades do meio do ano até o final do ano. e depois ela vai retomar e vai fechar o ano de 2022 muito bem. Vejo aqui a possibilidade de um casamento pessoal. Vejo a possibilidade de um casamento e talvez no ano 2023 ela ainda casada, ela possa até pensar em ser mãe também pessoal. O que eu vejo aqui, no geral. Então aqui eu vou tirar agora uma carta de aconselhamento essa carta de aconselhamento. Carta de aconselhamento. Eu vou tirar aqui, vou abrir o leque e vou tirar pela direita. Carla Dias, aconselhamento. A mulher. Bom, essa carta aqui diz tudo. Aqui diz que ela deve focar bastante nela, no que é bom para ela, no que ela se sentir bem, no que ela se sentir feliz, que é o que todo mundo deveria fazer, né pessoal? Mas ela tem que se concentrar mais nela mesmo, no que ela quer, nos projetos dela, na felicidade dela, tanto na vida amorosa, quanto na vida profissional, e na felicidade dela no geral. Pensamentos constantes em progredir, em sucesso, na parte amorosa, os pensamentos dela muito bons, notícias boas, plantando coisas boas e descobrindo outros projetos. Então é isso pessoal. Eu gostei muito aqui da tiragem para a Carla Dias. O ano 2022, o que me mostra aqui, que vai ser praticamente perfeito para ela, só não vai ser perfeito, porque tem algumas condições aqui que mostram, mas ela vai conseguir superar, vai conseguir. Só era isso então, esperam que tenham gostado aí da tiragem, deixem nos comentários o que vocês acharam, deixem like aí se gostaram realmente do vídeo, se inscrevam no canal, quem não é inscrito, que logo logo terão mais vídeos de outros famosos, do que vocês pedirem aí que pessoal eu estou fazendo, tá bom? Muito obrigado, tchau pessoal! Tchau! 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 Tchau!